Três verdades sobre como tratar o seu ficante como ficante para que ele vire o seu namorado. Opa, vamos aprender, hein, gente? Fala, Cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário. Hoje nós vamos reagir aí ao conteúdo da Dri Martini, né? Que vez ou outra ela faz aí um conteúdo que pode ser interessante numa análise em especial àquelas que entregam um conteúdo ao estilo PUA, né? Ao estilo coach para o público feminino, que é o caso dela, né? Ela sempre vai entregando ali situações como essa, por exemplo, que ela vai falar aí agora no vídeo. Eu não assisti, né? Mas vou ver aqui junto com vocês, mas já dá para entender que a tendência é que ela vai ensinar. Ela vai apresentar na opinião dela, que respeito, decisão de cada um, né? Mas eu vou aí ver, porque tem uma tendência no conteúdo dela, de tudo que eu já vi, que entrega muitas vezes uma coisa que, beleza, pode até ser que funcione, né? Em um público X específico, mas eu já vou explicar para vocês por que eu acredito que é um pouquinho deturpar do jeito como ela enxerga os relacionamentos e a visão masculina e feminina das coisas, tá? Mas minha opinião e a opinião dela. Você pode ir lá no conteúdo e acompanhar a Adri para, de repente, vai que você pensa diferente, tá certo? Outra coisa, recado importante, tá? Se você tiver interesse em patrocinar algum vídeo aqui do canal, entre em contato pelo WhatsApp que está passando aí na tela, beleza? Então vamos assistir aí para entender como que a gente pode transformar o ficante em namorado, né? Vamos lá, dá uma olhada. Três verdades sobre como tratar o seu ficante como ficante para que ele vire o seu namorado. Distância é algo bom. A saudade intensifica os sentimentos. Tem espaço para que ele valorize a sua presença e sinta falta de você na sua ausência. A distância saudável não é sobre você ficar fazendo joguinho, cronometrando no relógio quanto tempo falta para você responder ele. E sim você entender que existe momento para tudo na sua vida, inclusive para você responder ele. Tentar controlar ele ou demonstrar ciúmes por alguém só vai fazer ele ter mais vontade de ficar com essa pessoa e ser livre. Para de segurar o holofote para outra mulher, porque é exatamente isso que você faz quando você demonstra insegurança por outra mulher. Pode ser uma amiga dele, uma conhecida, uma mulher que ele segue. O que você acha que verdadeiramente ele vai pensar? Nossa, ela tem razão. Ela realmente é isso? Ou ele vai pensar, nossa, o que essa mulher tem que ela está tão insegura assim? Hum... E é assim que você se demonstra insegura, com medo de perder aquilo que nem tem, fazendo ele se achar a última bolacha do seu pacote. Ficar sério atrapalha um possível namoro de acontecer. Jamais prometa exclusividade, compromisso ou fidelidade para alguém que nem é seu namorado. Para para pensar, por que ele te pediria em namoro se ele tem todos os benefícios sem nem assumir um compromisso com você? Você verdadeiramente acha que um belo dia ele vai acordar e dizer, nossa, que belo dia para pedir namoro, sendo que nada vai mudar entre a gente e eu ainda vou ter que assumir um compromisso real com ela? Acho que a resposta é muito óbvia, né? O vídeo finalizou e a parte final, tá? Essa parte onde ela diz que se você começar a tratar o ficante como um namorado, entregar para ele todos os benefícios, né? Que ele tenha uma tendência de não valorizar isso, enfim. Até aí tudo bem, tá? Essa é a parte que eu concordo. Agora, quando ela fala a questão, por exemplo, você pode notar distância e basicamente agir com uma certa frieza, eu já tenho minhas dúvidas aí, né? Por isso que eu falo que em algum nível há uma deturpação da visão aí feminina e masculina da coisa, tá? Então, a Adri, ela parece apresentar em vários vídeos, né? Uma visão para te entregar um conceito de uma femme fatale, né? Alguém que consegue dominar todos os homens e como que tem que ser e deixar de ser e tal, né? E isso, pelo menos na minha visão aqui, né? Não faz lá tanto sentido quando a gente aplica, por exemplo, a visão masculina do que ele quer como uma namorada, né? Se a gente for pegar, por exemplo, um comportamento ali que ela citou um ciúmes bobo ou coisa assim, se você reparar, no público masculino isso tem um efeito muito mais próximo de algo positivo do que de algo negativo. Eu até entendo que, ao contrário, por isso que eu falei que a visão dela é um pouquinho deturpada, né? Que, ao contrário, isso não se aplica tão bem, gera esse aspecto de parecer muito inseguro, o cara e tal, né? E beleza, agora, quando é aplicado do feminino, o feminino, o homem, ele gosta até um pouco de enxergar um pouquinho dessa visão, né? De que ele tem aquela moça, e aquela moça é atraída por ele, por meio dessas ações, por exemplo, né? Então, quando eu viro e falo que não me parece tão crível você aplicar o mesmo conceito para o homem, para a mulher, porque vai funcionar e tal, eu acho que a maior parte das dicas da Adri acabam sendo no seguinte sentido, tá? Tem um homem que já não está interessado em você, que já não gostaria de transformá-la em namorada dele, tá? Então, geralmente o Shed, né? Vamos chamar assim, né? O cara é destacado, né? E aí, essa moça, ela está ficando com o cara e não consegue transformar o ficante dela em namorado, tá? Aí, se você fizer mais ou menos o que a Adri está falando, tirando a parte final, a parte final eu concordo, tá? A parte de você ficar entregando tudo e o cara não é nem seu namorado, nem nada, não pediu você em namoro, beleza, até aí tudo bem. Agora, as outras questões, elas me parecem muito isso, essa busca para a continuidade da caçada desse cara, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o cara que ele já não é tão interessado em você, se ele é um cara de destaque e você começa a agir desses modos aí, pode ser que isso ative nele uma ideia de caça, né? De vou caçar essa moça, vou ir atrás e tal, porque eu estou mais interessado no momento. Esse interesse existe, faz parte, querendo ou não, de uma estratégia até de mercado. Na hora que você vai vender um produto, na hora que você vai, enfim, fazer uma série de coisas aí, você pode usar a ideia da falta, né? Para gerar aí um pouquinho mais de desejo, né? De vontade de ter aquele produto, né? Então, um produto limitado, é um produto realmente, né, que está escasso no mercado, ele tem um valor maior, né? Agora, isso não quer dizer que essa ação, ela se torne mais, assim, prolongada, entende? A partir do momento que você tiver que baixar a guarda, vai fazer muita diferença, o cara vai conseguir o que ele quer e pronto, acabou. Então, por isso que eu acho que, né, essa estratégia não é mais interessante, você tem que realmente focar no fator emocional do homem, né? Então, por exemplo, se você olha para o cara, o cara, ele está aí, né, com essa visão de que você é super segura de si, que não está nem aí para ele, que não sei o quê, Porque há uma probabilidade de que ele vai muito mais achar você uma pessoa que, ah, beleza, ela não gosta de mim, eu quero que ela goste, então eu vou lá atrás, vou até conseguir. Consegui, eu já sei que ela não gosta tanto de mim, que ela é uma pessoa provavelmente fria e tal, então eu vou o quê? Eu vou me distanciar. Depois que eu consigo, eu vou embora, né? Então, eu acho que é aí que entra a falha da análise dela. A análise dela me parece ser muito mais focada em você prolongar as possibilidades com o cara de destaque Do que propriamente transformar o ficante aí em namorado ou coisa assim. Eu não acho que isso aí vai funcionar não, mas enfim, é a minha visão, tá? Ela tem o público dela, ela entende do público dela e acredito eu, né, que muitas aí justamente por seguirem, devem estar funcionando de algum jeito, né? E eu olhando de fora, não me parece que essas coisas funcionem, né? Como eu disse, tirando a parte final. A parte final eu concordo. Realmente, se você ficar entregando tudo para o cara, o cara vai acomodar, porque o homem tem uma tendência de acomodar sim. Isso é verdade, tá certo? Enfim, se você curtiu o vídeo de hoje, não esqueça aí de deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e, é claro, tem interesse em patrocinar o canal, o WhatsApp tá aí passando na tela. Fechou? Tamo junto, cowboys! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!